Olá a todos, eu sou o Creof Delice, ao pé do ouvido. Sexo, música e muito amor. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre algumas músicas que a gente pode prestar atenção nas letras que elas estão dizendo. São músicas que a gente pode cantar ao pé do ouvido, para as pessoas que a gente ama, ou a gente pode colocar também num radinho, num som, um bluetooth aí, hoje em dia, né? Radinho. Eu sou das antigas. Nessa série de vídeos eu vou tentar descrever algumas músicas ao meu estilo. Eu vou mostrar uma música que chama-se Paixão, de Clayton e Kledir. Uma dupla de músicos gaúchos que fizeram muito sucesso nos anos 80. A música Paixão é de autoria do Kledir Ramil e foi lançada em 1981. Faz tempo, né? Música boa não envelhece. Então eu convido a todos para ouvir primeiro a música e depois a gente vai conversar sobre. Música boa não envelhece. Ser feliz é tudo o que se quer. Ah, esse maldito fecheclé. De repente a gente rasga a roupa Numa febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu toco Tudo que vier eu toco Tudo que vier eu toco Quando bebo, perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim Nem por ninguém Não quero ficar na sua vida Com uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme E se encharca de perfume Mas que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia Decorando tua geografia Decorando tua geografia Eu preciso Que o mais lindo dos mundos Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha Já durou Uh, 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 uh Uh, uh, uh Oh, 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 oh Vamos lá O primeiro verso já é um convite Amo tua voz e tua cor E o teu jeito de fazer amor Não tem coisa mais bacana que isso? Aqui já é um convite Bacana se dizer isso ao pé do ouvido De alguém que você ama E aqui já imagina o que a música vai trazer de bom Está descrevendo uma paixão A gente pode se apaixonar A gente também pode se auto apaixonar A gente pode se reapaixonar por algumas pessoas A gente pode apaixonar por nós mesmos Que é melhor Então a gente pode também transpor esse verso para nós Que nem amo minha voz e minha cor E o meu jeito de se fazer amor Ou o meu jeito de fazer amor Então pense também nessa questão dos dois Estão envolvidos aqui nesse ato E pense também em você Que é muito bom também a gente pensar em nós Para a gente se apaixonar por alguém A gente tem que estar apaixonado pela gente Seguindo aqui ele vai falando Revirando os olhos e o tapete Tem uma coisa muito legal Muito maravilhosa nisso De a gente revirar tudo Não só os olhos, os tapetes, o lençol A alma Quando a gente tem uma paixão bem, bem forte Resolvida A gente se revira por dentro mesmo A gente sai do corpo E é exatamente isso que a gente não consegue descrever De uma certa forma Que ele fala coisas que eu não sei contar A gente não consegue descrever esse A Ele é igual para todo mundo Só que a gente interpreta de uma forma Totalmente diferente de todos Assim eu falo que a paixão Ela é igual Como o amor Para todo mundo Só que cada um tem um jeito de interpretar o amor O amor é livre O amor é plástico Eu tenho uma música que fala sobre isso A gente vai trazer aqui Para vocês curtirem essa letra que eu fiz também Uma música que eu fiz Chama-se O Amor é Plástico Através de uma conversa que eu tive com uma amiga E ela soltou essa frase No meio de uma conversa Eu achei muito bacana O amor é plástico O amor é reciclável O amor ele é Pode se moldar de qualquer forma E aí a gente vai seguindo na música Ser feliz é tudo o que se quer Ah esse maldito fechecler Aqui vem a parte mais de humor Que a gente tem na sacanagem Digamos do dia a dia Que a gente tem que ter também É bom Quem disse que não né Então assim né Ser feliz é tudo o que se quer Então vamos ser felizes Assumir essa paixão Deixar ela florar Deixar ela fluir Assim na hora que fala que Ah esse maldito fechecler É aquela hora que de repente Tem vezes que acontecem coisas Que a gente não imagina Que poderia travar tudo E vira uma coisa engraçada E trazer humor também Para esse lado É muito gostoso É um casal que não tem humor na cama Não adianta nada Então tem que ter humor bastante na cama sim A gente tem que rir um do outro Junto com o outro né Rir de algumas coisas Algumas situações Quem não quebrou a cama uma vez aí Quem não deixou escapar alguma coisa diferente Então é sempre bacana O humor ele faz parte da vida Assim como o mau humor também Mas eu sou do favor do humor É 100% ou 70% Tá bom E aí vamos seguindo na música De repente a gente rasga a roupa Uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Não precisa falar mais nada Aí descreveu Tudo que acontece A gente fica arrepiado A gente quer rasgar a roupa Porque assim digamos O fechecler não funcionou A gente vai partir Para os finalmentes mesmo Daquela loucura Lembrando que paixão É assim Não tem uma regra Não tem uma receita de bolo É de acordo com o dia O movimento Sei lá Essa música pode te dar uma inspiração Quem sabe hoje Você já coloca essa musiquinha no carro Vai ouvindo ela Vai sentindo o que ela está pedindo E vai te nutrindo de coisas bacanas Aí seguindo na música Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem É bom a gente ter um pouquinho de coragem Digamos como a gente fala Tomar um vinhozinho Um xerês Um licorzinho Uma cachaça Sei lá Mas lembrando que Tem um limite É legal você estar entorpecido Você estar embriagado de paixão Não bêbado Digamos assim Porque aí você não vai sentir Ou tipo totalmente anestesiado Você não vai sentir o momento Você não vai lembrar do momento O que aconteceu No outro dia você acorda E fala Jesus o que eu fiz na vida Então é legal ter uma embriaguez E a gente deixar bem assim A vontade digamos Às vezes acontece É necessário ter um estímulo Mas não esse estímulo Passar do estímulo Porque aí vira outra coisa E aí os versos da segunda parte Da música Já começa assim Não quero ficar na sua vida Como uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme E se encharca de perfume Faz que tente se matar É a pior coisa da vida Do mundo Você ter uma paixão mal resolvida Tanto a sua do seu lado Tanto quanto da outra pessoa Do outro lado É bom resolver uma paixão Quando a gente resolve a paixão Vixe aí Dois universos se fundem E viram uma coisa só Então é muito maravilhoso A gente ter essa dádiva De ter uma paixão resolvida É muito bom As mal resolvidas A gente tem que prestar atenção No que o tempo está dizendo Para a gente O que a vida está dizendo Para a gente Se vale a pena investir Nessa paixão Se é só esse momento mesmo Se é isso mesmo também Às vezes é só um segundo Que a gente tem de paixão Já zerou a vida toda Ou esse um segundo Ele transformar em dias Anos e décadas E séculos Eu falo que a gente Tem que manter a paixão A paixão tem que estar viva Quando a chama da paixão Ela dá uma desligadinha A gente fica meio Fora do eixo A gente está desregulado Naturalmente A palavra é essa Não tem outra Então assim Resolva essa paixão Pode ser essa paixão Com você mesmo também Olhe-se no espelho E fala Amo minha voz E amo minha cor Comece a gostar de você também Porque aí você gostando de você Vai ter alguém que vai gostar Desse jeito seu novo A gente se renova cada dia A gente tem essa oportunidade De renovar Essa parte aí que ele fala Não quero ficar na sua vida Feito uma paixão resolvida Ele está falando tanto Da paixão que deu certo No começo E dessa paixão Que ele está em dúvida Se é mesmo A paixão Então ele está Tentando buscar Mas ele já sabe E já sabemos Se essa paixão Vai ser ou não Liga também aquele botãozinho Que a gente sempre esquece É um aplicativo que a gente tem Que chama-se Sexto sentido Principalmente a mulher A mulher em geral Tem um sexto sentido Assim aflorado Mais que nós A gente Eu falo até que O sexo frágil Na questão Que somos nós Nós homens Eu estou aqui tentando também A cada dia que passa Melhorar esse meu lado feminino Que é bom também a gente ter E tentar entender também Esses movimentos Que estão aí São nossos São primitivos Aí Chegando já nos Finalmentes da música Eu vou ficar até o fim do dia Decorando a tua geografia E essa aventura Em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Então aqui ele está A gente já está Apaixonado mesmo Você percebe Que a gente está Apaixonado na música A música está deixando A gente mais apaixonado ainda E assim Decore a geografia Do seu parceiro Da sua parceira Do seu amante Da sua amante Amante no sentido Geral da palavra A gente tem que se amar mesmo Não tem coisa mais magnífica De ter olhos Ouvidos Cheiro Sentir Línguas Sabores por essa pessoa Que você está A seu lado Que você almeja Que você deseja E a paixão É isso A gente tem que estar Apaixonado 24 horas por dia É isso mesmo Minha querida A gente tem que se apaixonar Por nós E apaixonar Por quem está Ao nosso redor E eu digo assim A paixão Tem outros tipos de paixão Também A gente tem paixão Por plantas Por bichos Só que essa paixão Aqui dessa música Na verdade É uma relação Mesmo E deixa marcas no pescoço Deixar umas marquinhas São interessantes Agora lembre-se Violência Não combina com amor E aí finalizando A música Vêm esses versos aqui Tens um não sei o que De paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo Dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Aqui reafirma tudo No geral mesmo E aí sim A música fecha mesmo Para um grande final E a paixão Não é um ato em si São gestos Palavras de carinho Atitude Elogie sim Seu amor Descubra O melhor Dele Descubra Coisas novas Veja curvas novas Descubra Literalmente Descubra De tirar E Visumbre Curvas novas Nesse amor seu A gente envelhece A gente vai passando Com o tempo A gente vai perdendo Algumas Algumas características Daquela Nossa Juventude Então Cada dia É um ser diferente Que está do seu lado É um ser que está Ainda assim Em transformação A gente está Em total Transformação A gente nunca vai chegar Numa questão Assim Se você tiver resolvido Com você mesmo Ótimo Se você não tiver ainda Com você mesmo Tente Que aí já começa Por aí E aí você vai também Resolvendo com O seu parceiro Sua parceira Né E hoje a gente está Vivendo uma sociedade Que Sempre foi assim Cultuando limites Né Então vamos deixar Os limites pra lá E os limites A gente pode estabelecer Entre duas pessoas Essa é a verdadeira paixão É isso que eu estou falando Na música aqui Estou tentando dizer Nessa música E como eu disse lá no começo Apaixone-se por você Comece A trocando Que nem eu falei A brincadeira lá De tocar O começo da música Que seria Amo tua voz e tua cor Comece Amo minha voz e minha cor E o meu jeito de fazer amor Sexo, música e muito amor Ao pé do ouvido Com Cruf Dates E o meu jeito de fazer amor E o meu jeito de fazer amor E o meu jeito de fazer amor E a gente precisa ser